Olá, pessoal! Como as pessoas com autismo aprendem? As pessoas com autismo adultas que já tiveram tratamento ou que são de alto funcionamento, elas têm muito para ensinar para a gente. Eu gosto de conversar com essas pessoas e de ler reportagens, livros, porque ali traz muita informação do que fazer com crianças com autismo, do que é agradável, de como elas aprendem. E essa semana eu li uma reportagem muito interessante de uma autista adulta que só recebeu diagnóstico depois de adulta, ou seja, ela passou muito tempo sem saber o que ela tinha. Ela tem alto funcionamento, fala, conseguiu acompanhar a escola e ela não entendia por que ela era tão diferente dos outros amigos e só recebeu diagnóstico depois de muitos anos. Foi procurar ajuda e conseguiu entender o que ela tinha, que era autismo. Mas ela, ao longo da vida, foi arrumando recursos para se virar, porque ela tinha muita dificuldade de interação social na escola, sofreu bastante bullying e ela começou a frequentar zoológico. Eu vou deixar a reportagem aqui na descrição do vídeo para vocês, porque é uma reportagem super interessante. É uma mulher muito inteligente que me lembrou até a história da Temple Grandin, que também, adulta, consegue trabalhar com animais. Ela também tem uma história parecida com animais. Bom, vou contar da reportagem. Então ela começou a frequentar zoológico. E no zoológico ela se sentia muito bem na área dos gorilas, na área dos macacos. E ela conseguiu entender muito dos comportamentos sociais em grupo, entre pares, observando os gorilas. E ela explica, hoje ela é autora de livro, ela explica que os gorilas, como fazem movimentos mais lentos, mais simples, são mais fáceis de se interpretar. Vale a pena ler a reportagem, mas isso deixa a dica para a gente de faça tudo com muita calma com as crianças com autismo. São muitas informações para uma criança processar quando a gente se movimenta, quando a gente mostra algo, quando a gente fala tudo ao mesmo tempo. Então a gente precisa fazer coisas que sejam mais binárias, sabe? Que sejam ou uma coisa ou outra. Eu já ouvi também de vários adultos com autismo falando que eles gostavam de ter animais de estimação ou de andar de cavalo, porque os animais, os cachorrinhos, eles são mais simples. Eles ou estão tristes ou felizes, ou chorando ou abanando o rabinho. O cavalo tem sinais simples e diretos que são mais fáceis de se interpretar. Então a dica é, faça tudo mais devagar, de forma concreta e repetitiva. Repita várias vezes uma demonstração, consistência do que você quer que essa criança aprenda. Repita devagar, com poucas palavras. Mostre várias vezes de forma simples e sutil. O menos é mais, o simples vai ensinar com repetição. Lê a reportagem que vocês vão gostar, tá bom? E se você gostou, dá um joinha também. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.